Vem com nós, vem com nós Vão pra cima geral, por gentileza, por não quiser Vem com nós na energia, que só a batalha da Atlântica sabe Mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Vai alto, mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Ei, 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 ei Quanto tempo que eu não rio, mas tá ligado que eu vou mandando Isso é real Cada rima que eu vou fazendo dessa forma Você vai vendo, né mano, que cê vai levar um pau Calma que eu vou fazendo dessa forma cruta Sabe que essa aqui é a conduta Eu tô batendo hoje no Dima, cê pode crer, meu amigo Porque hoje eu vou bater no futuro campeão nacional Não sei se você tá entendendo agora, só que você não entende Porque ideia eu proponho, da forma que aqui eu não me ponho Porque eu sou despertador amigo, tô acabando o teu sonho Eu tô acabando com o meu sonho Na verdade ninguém acaba com a minha vida Cê tentando bater no campeão do nacional E eu tentando bater no pinuciclático Fica para a seletiva Pega Esse é o intuito Esse é o Dimas que também tem muito tempo que não rima Mas hoje vem rimar e ele vai rimar muito Aê Pega a visão, meu camarada Porque na verdade você aqui é um sem noção Vê, porque essa desculpa de muito tempo sem rimar Pra mim é desculpa de vacilão Na verdade, camarada Eu vou botar a sua asa Na próxima vez que você que for desculpa na batalha Pensa muito bem e fica na sua casa Fica na sua casa, vacilão Fala de desculpa, desculpa não tem aqui é sem perdão Só pra deixar claro, cê é de talco Como eu não tava na seletiva, você me assistiu do palco Eu tinha assistido o palco Não sei igual você sonha Eu tinha assistido o palco, muito bem Que pena, o IDK que cê passou vergonha Chegou a visão, meu camarada Fala de desculpa e de ser perdoado Muito bem, cê conhece a minha história Por Jesus ser perdoado Todo mundo vai ser perdoado, tudo bem Só que eu vou fazer no meu pisnalho A sua rima é feia Eu passei vergonha em cima do palco da seletiva Vergonha é criticar a correria alheia Sinceramente mano se fudeu, sabe que comprometeu Dessa forma a gente vai conversar na seletiva desse ano Mas a tela ser mais o seu Meu amigo, eu já vi que você não manda bem Vergonha é criticar a correria alheia Só não critico a sua porque corre e cê não tem A ver... Mandando na verdade, botando que voltou Ei, esse é o IDK que vai abrir a boca E a próxima rima eu já sei que é caô Só que você falando de caô, amigo Só que você não entende, cê pode crer Você falando de caô Só que no caso você que tá mandando Sua rima é clichê Sua rima é clichê Só que você não sabe que esse ômai hostil Sabe que é que você não viu É porque eu passei correndo sem dúvida Minha rima é clichê Eu vou ganhar de você Eu sou o tipo de MC Que é difícil de deter Minha rima é clichê Tipo a do vovó Lá na casa fazendo crochê Valeu pra batalha Obrigado quem presta atenção aí Vamos votar quem acha que deu o Dimas aí Primeiro rolo e faz barulho Ooooooo Quem acha que deu o IDK Primeiro rolo e faz barulho Ooooooo 1 a 0 Dimas e tudo que vai Volta Menos o seu dinheiro que cê vai gastar no carnaval Deus do céu Gostou Molto Por que nãolies Technique Deve ser alguém a 10? Com sua sabadeira 若 Chega nosso cara mais Bora, 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 bora Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Vão! 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 Como eu ouro essa cultura, como eu ouro essa cultura嗎 Grita rir, hopper... Vê porque o Dino é aqui Faz sua copa rasa Porque ele vem e bota Data em brasa Eu corto a ti Na verdade é sua asa Desculpa se não perde aqui, pega sua mãe por ter chegado tarde em casa Aê, pega avisou meu camarada, porque o Dimas determina aqui a sua morte É o tipo de MC que vai ter que vir aqui, antes de ganhar com talento vai ter que contar com a sorte Não sei esse papo de sorte, irmão, calidade que eu tô na correria, honrando sempre minha missão Aê, cê falou de cova, você vai pra tumba, no caso não é cova rasa, não é, cê se afunda Aê, sinceramente mano, aqui é mau respeito Aê, porque cê fica em pranto, critico, corre alheio e depois fala, tô pelo Espírito Santo Aê, 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 falou que tá na correria, o Dimas te desbanca, é a correria do IDK, correria da Mulamanca Aê, só que você não entende mano, que eu vou fazer a rima e aqui eu mando bem É a Mulamanca, só que aqui eu vou além, se cadeirante corre de cadeira de roda eu posso correr também Cadeirante corre sim, mas não se esqueça, ele corre pensando e usando o cérebro, você não tem cabeça Parem, tenta avisar meu camarada, porque nessa aqui agora o Dimas vem em casa Você não tem cabeça, pode crer, uma, duas, três, quatro, cinco, rima clichê, tô contando, vamos ver Só que aqui nós te anula, eu tô sem cabeça, tô batendo nessa mula Meu Deus do céu, ele quer ganhar do Dimas, vê porque agora você é sem disciplina O Dimas chega aqui, cê quer ganhar do Dimas, ele não é MC, é o contador de rimas É, só que você fala o contador de rimas, enquanto você não entende que eu vou ganhar do Dimas Aê, só que você vai perdendo, cê curtiu o Trump e eu conto história, eu sou o Forrest Gump Aê, geral, véi, vamos na vibe aí que a batalha tá boa, caralho Vem com nós, mãos pra cima aí, ó, mãos pra cima aí, puxa o grito aí, pai Vem com nós Se o Trump botar pra fora, o Bolsonaro lambe, o que cês querem ver? Sangue! Se o Trump botar pra fora, o Bolsonaro lambe, o que vai escorrer? Sangue! O Bolsonaro não está ligado, eu sou hostil, dei uma travada, só que você vai perder na actiu, é, você é a mistura do Trump com Bolsonaro, meu caro, esse cara é o próprio Chernobyl, então, vamos ver se você pega assim dessa forma, enquanto você não entende Não é criativo, no freestyle aqui eu sou ativo, meu tom toca no rádio pra bater em MC radioativo Começou errando, ó, veja bem, não é que o Trump lambe, cê tava lambendo também Aê, você acabou gaguejando, vê porque agora você deu falha, meu mano Forrest Gump, hoje, tá perdendo a linha, vai sair daqui derrotado e vai contar a história E a minha, aê! Eu sou o meu camarada, que hoje o Dimas tá vindo botar rima em Brás Eu posso contar a história sua, não tem problema, irmão, que eu vou fazendo aqui improvisação Até porque essa é a ação, eu sou humilde suficiente pra aceitar que eu posso ter uma inspiração Obrigado, meu camarada, muito bem A imaginação te deu asa Na verdade, você é sempre branco Sua história a gente sabe que é só páginas em branco Páginas em branco não vem falando de asa, mano Porque dessa forma eu vou rimando aqui, total respeito Porque eu vou mostrando no conceito O rap me deu asa, no teu caso, nem Red Bull te dá jeito Na verdade, eu vi que a sua ideia aqui é merda Sabe por que eu tô voando muito alto na rima? Porque o Dimas hoje coloca um flowzinho, asa delta Asa delta, minha rima é merda, mano Tá ligado que eu vou fazendo isso daqui é R.A.P Só um recado aqui para você Minha rima é merda, você é solo, só assim pra se florescer Parabéns, camarada Na verdade, eu tô mostrando que você entra em pranto Tudo bem, eu sou solo Eu faço várias gente que conhecer Porque eu sou best e o solo aqui é santo Balança na batalha Obrigadão, quem presta atenção família é hora de votar E quem terminou foi Dimas à minha esquerda Quem acha que deu Dimas, ele passou de fase e faz barulho Diferentemente quem acha que deu InterK à minha direita Ele passou de fase e faz barulho Jovem preto e rico O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem preto e rico Não era pra eu tá vivo, deram veredito Jovem preto e rico E aí E aí A CIDADE NO BRASIL